Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma besta muito interessante, que é uma besta mágica, ela tem um range muito alto, tá? Com as flechas mágicas, e é uma besta bem bonita, eu achei legal, dá pra fazer umas builds interessantes com ela, e agora eu vou mostrar pra vocês como que pega. Saindo daqui da onde a gente começa no game, a gente vai seguir aqui pra Raya Lucaria, tá bom? Exatamente aqui no salão de debates, e a gente vai seguir por esse caminho que eu vou seguir no vídeo, tá? E aí Depois é só chegar aqui em cima, abrir o baú, e a besta é sua. Tamo junto, até a próxima, valeu!